Ah, eu tô gravando um vídeo! Cadê a Kiara? Kiara, peraí, cadê a câmera? Ah, tá ali. Dá um oi pra câmera, Kiara. Diga alguma coisa. Como é que você... Ai, não me morde, socorro. Ai, doeu. Não me morde. Sou rir. Sou rir. Lelecudas. Olha só a Lelecudas. A Lelecudas está pensando na vida dela. Ica. Ai, a câmera fica muito ruim assim. Melhor assim. Lilica, diga alguma coisa. Como é que você está, querida? A Lelecudas está pensando na vida dela. Ela acha que ela é muito chata. E eu concordo com ela. Essa daqui é a... Kiara, deu um beijão na minha boca. Essa daqui é a Kiara Sapequinha. Ela tem apenas três meses de idade. Mas ela adora ficar fuçando as coisas por aí. Aquela dali... Cadê ela? Tilly, apareça. Apareça aqui. Tilly Sapeca. Tilly Sapeca. Essa aqui é a Tilly Sapeca. Ela adora bagunçar. E adora ficar de barriguinha para eu fazer carinho e não colocá-la para fora da casa porque ela vive querendo roer o sofá. E... Ai, socorro! Lelecudas está louca. E ela fica querendo me atacar. Aqui a Tilly Sapequinhas. Olha só como ela é linda. Ai, ela é muito carinhosa. Olha só que linda. Ah, linda. perfeita. Mas elas ficam... Ai, socorro! Elas ficam querendo me morder. Então eu fico meio que desconcertada no meio de tantos cachorros. Tchau.